De malade a caralho, trazendo a putaria de outro mundo, porra Esse é o DJ RCS, o brabo da putaria Para na frente do paredão, que a tropa tá gostando Para na frente do paredão, que a tropa tá gostando Ó, vai rebolando, ó, vem rebolando Ó, vai rebolando, passa a xereca no mano Que a tropa tá gostando Passa a xereca no mano, que a tropa tá gostando Vai rebolando, ó, vem rebolando Passa a xereca no mano, que a tropa tá gostando Passa a xereca no mano, que a tropa tá gostando Passa a xereca no mano, que a tropa tá gostando Passa a xereca no mano, que a tropa tá gostando Ó, vai rebolando, ó, vem rebolando Ó, vai rebolando, ó, vem rebolando Passa a xereca no mano, passa a xereca no mano Passa a xereca no mano, que a tropa tá gostando Passa a xereca no mano, passa a xereca no mano E a tropa tá gostando E a tropa tá gostando E bica!